Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês uma partida da 15ª edita do Torneio Host Open. Só agora fica o vídeo, mas não se esqueça, deixa o like e compartilhe todo aquele blá blá blá, o escasso é pra ajudar o canal, vocês. Boa lá. E bora lá. Você foi lá? Nossa, para de falar, bora lá em. Um ponto fraco, vamos lá em. Aqui no canto inferior, representando o clã. Eximius, nós temos ele, jogador. The Side, aqui em cima nós temos ele, jogador. Master! Tá pessoal, vamos pro jogo e ver como é que vai sair. Galera, pessoal, entrando numa grana, não sei se vocês gostam. Um... Cheeze! Cheeze, rapaziada! O urubu do lado ali só vende, hein? Vamos vendo ali, como é que vai ser? Esse corte de Master já tá avançando. Pra ver o que está acontecendo Chegamos ali Não errei, é X contra X Nada ainda Que o mais Federoso, federoso Ganhe esse jogo Ai caramba Vamos ver quem está vendo o vídeo Pra vocês verem da live Muito obrigado a quem está vendo essa live Deixa eu ver Dá pra colocar O jogo que eu coloco Ai ai Vamos ver como é que vai ser Cibernético, portal Dois portais Rapaz, a rapidez do Master Pra colocar os dois É muito grande Demora um ano pra colocar Isso ai Vai fazendo escort ali pra Medir pro oponente com o jogo normal Ou não vai ser Deixa eu andar ali Vamos ver como é que vai ser ali Ficando ali Aquela adepta Pra poder lidar contra Possíveis ameaças Dentro da sua casa Reator É, reator Tô achando que é de Em diabrados Tinha no reator Tinha alguma coisa ali E ele viu ali E passou tipo Pera ai Eu não vejo nada aqui Tem uma coisa de certo Não se tem errado Nessa jogada É como ele tinha Esse Verde dessa zona Aceleradora Eu acho Pera ai Essa zona verde Também acelera a construção Universitários Me tira essa dúvida Essa zona verde Também acelera a construção Ou pressão minha Tá muito rápido A construção aqui Isso aqui E lá vai o Master Pra ataque Vendo lá Como é que vai ser Eu vou ali Tá engraçado Como é que vai ser ali Precisa reagir E ir no desespero ali Tá pegando fogo O bichão Vai reparar Reparar Olha o reator E matou o reator Tem que é o que Pra gente ficar à vontade Tá saindo daqueles dois ali Aquele imortal Vai cair Mas não se antes Fazer um estrago Muito grande Do seu adversário Vai recuando ali Não pode perder A risa hein Dos tormentos Dos matar saíram Mas ali Como é que vai ser ali Já tem que ser Dos imortais E interessante Que é isso Proxy do outro jogador Ficou inutilizado Ah tá É De 50 Esquecido Dessa ideia Com esse novo patch E ciclone Ficou muito utilizado O problema é O jogador Terranho Tem um proxy E não tem medo de usar Olha como é que vai ser ali Olha o dobro Mas estou ali Vamos aqui Olha Olha quem chegou O oponente Com seus ciclones Olha como é que vai ser É isso aí galera Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau Tchau